Vamos conversar aqui com o vereador Antônio Zé Lira. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Amadeu, Eli, Elivade. Boa tarde, boa tarde, vereador. E você que está em casa. O vereador que toma posse na presidência do DEM depois do Carnaval, do DEM Municipal. Mas esse assunto aí da política eleitoral, partidária, já já eu entro. Eu quero começar, vereador, desde ontem está a polêmica aí dos mototaxistas legalizados com os não credenciados. Ontem eles falaram os legalizados, hoje falaram os não credenciados. Vão entrar com um requerimento lá para a Câmara credenciá-los a todos. Como é que o senhor se posiciona diante dessa polêmica aí, vereador? O senhor acha que a Câmara tem que fazer o quê? Primeiro, cumprir a lei. A gente está sendo cumprida, não? O que é que é a lei? Existe uma profissão. Qual é? O mototaxista legalizado. Agora existe também uma outra questão. Qual é? Alguns que querem trabalhar. Onde é que está o X da questão? Para você ter ideia. Não sei. Eu estou com dois anos como vereador de Teresina e cobrando o resultado de um recadastramento. O que eu sei, vereador. Por parte da S-Trans. Para ver se do 2027 que estão legalizados, quantas vagas iriam sobrar. Porque tem que ficar somente quem é legalizado. Tem outros 2.027 legalizados e tem outros 2.000 querendo entrar. Mas querem entrar exatamente para ficar legalizados. Então, agora, a pergunta... O que tem que ficar que está dentro da lei? Os legalizados dizem que não tem mercado para todo mundo. Bom, já foi, inclusive, pedido o resultado desse recadastramento e abertura da licitação. Nunca saiu. Porque se tem vagas que se abra licitação, porque, Amadeu, a lei é uma profissão mototaxista, mas também tem que dar oportunidade... Mas olha, vereador... Se existe as vagas para alguém que queira ser legalizado. Não é analogia com os taxistas? Nos taxistas também não tem um limite? É isso que os mototaxistas credenciais alegam. Tem que ter um limite. Não pode ser todo mundo. Sim, mas vem a pergunta. Nós temos hoje 2.027. Eu pergunto. Cadê o resultado do recadastramento... Nunca saiu. ...por parte desse trânsito? Nunca saiu. Venha cá. Dos 2.027, quantos estão totalmente legalizados? 1.600? 1.800? Que todos. 2.000? Ele disse que todos. Todos não. Então não? É impossível todos estarem legalizados. Então, que se cumpra a lei, hoje são 2.027 e vai aumentar o número. Que se há vagas, tem que haver licitação. Amadeu, ninguém quer andar irregular. Ninguém quer correr da polícia. Como também quem está legalizado, não pode estar disputando com quem não está. Então, qual é o resultado? Eles dizem... É o cumprimento da lei. Que é concorrência desleal, porque eles não pagam o credenciamento e podem cobrar um preço menor pelas corridas. O que eu cobro em primeiro lugar e cobro quase toda semana na tribuna é o resultado do recadastramento. Vai para cima. Eu nunca parei de cobrar. É segunda-feira tem isso. Eu nunca parei de cobrar. Segunda-feira eles vão para lá. Então, qual é a minha parte? Eu sou do lado da lei. Eu sou do lado da lei. Eles vão para lá. Estamos lá para receber. Olha, outro tema que também está na ordem do dia e da polêmica é a UPA. UPA. Unidade de Pronto Atendimento. Desde o ano passado está... Não foi, Elivaldo? Refresque a nossa memória, tempo real. Depois de muita polêmica na Câmara, a Câmara aprovou a OES. Não, mas quando é que ela está pronta lá, rapaz, a UPA? A UPA do Renascença está pronta já há mais de anos, né? Mais de um ano está lá pronta. Aí precisa da lei para legalizar a organização social. A OES, a Câmara... Aprovou. Aprovou. E até hoje... Não foi implantado. E aí, vereador... Primeiro, não com o meu voto, porque é uma imoralidade. Começa logo daí. Imoralidade. Primeiro, vamos esclarecer para a população o que é UPA. UPA é Unidade de Pronto Atendimento. Vou dar o exemplo do Renascença 3. Lá são 350 atendimentos que eram para ocorrer durante o dia no regime de 24 horas. E o povo está lá sem atendimento e a unidade lá... Os equipamentos são caros. Pois eu vou mostrar. E foram adquiridos também. Então lá... Pois está bom. Se opcionar, vereador. Lá eram para ocorrer 350 atendimentos de urgência e de emergência. O povo tem que saber disso. Se você botar no mês, vai dar 10.500. Em um ano que está parada, dá 126 mil. Em dois anos, 252 mil atendimentos que não foram feitos. Por que não foram feitos? Porque ficou fechado. 350... Mas a prefeitura diz que luta todo dia para abrir, vereador. Nunca abriu o que eu não quis, rapaz. Quando quer abrir rápido. Como é que não quer se... Pois vamos ver aqui. Já passou a ação da organização social na Câmara. Para aí, para aí. Vamos por parte. Ele diz que é para funcionar igual o SEI. Tu deve entender. Tu deve entender. Que vai funcionar, vereador. Pois vamos ver para o povo entender. O secretário de saúde, ele disse, olha, vai funcionar. E não tem mistério. Igualzinho ao SEI. Uma organização social atendendo o povo. Como o SEI faz muito bem. Foi o que ele disse. Pois vamos por parte. Eu fui na tribuna cinco vezes cobrar a abertura da UPA do Renascença. Fizemos uma visita lá. 350 milhões do Ministério da Saúde foi invertido. Tá. Foi feito o aditivo. Por bem. Foi feito um concurso público pelo município. Dinheiro público. Mas era para a UPA? Gastou para construir. Mas não era para a UPA. Esse concurso não era para a UPA. Mas era para a Fundação Municipal de Saúde. Mas não era para a UPA, vereador. A Fundação Municipal de Saúde. Que bota onde quiser. Por bem. A UPA é da Fundação Hospitalar. Foi gasto o dinheiro público. A UPA é da Fundação Hospitalar, o Elivaldo está dizendo. Foi gasto o dinheiro público. Foi gasto o dinheiro público. Para construir. Foi gasto o dinheiro do município. Para montar. Porque agora, depois de todo esse sofrimento, vai entregar de bandeja. Para alguém. Entregar de bandeja. Para alguém não. Porque não o setor público. É uma organização social. Organização social, civil, de interesse público. Sim. E o concursado, como é que fica? O que eu... E o concursado, como é que fica? Como é que fica o médico? O secretário disse o seguinte. Olha, resumindo. Se não for com a organização social, em 2015, não tem como abrir a UPA. Ou seja, vão culpar agora o Ministério Público do Trabalho. E a Justiça. É. Vão culpar. Não, eles querem um culpado. Eles querem um culpado. O que houve, Amadeu, desde o início, eu queria que você de casa entendesse, foi uma orquestração. Primeiro, jogar para a opinião pública uma comparação entre CI e UPA. Não é a mesma coisa? É, não. Uma é reabilitação, número de atendimentos muito menor do que a unidade de pronto atendimento, que vai atender 10.500 atendimentos por mês. Mas, vereador, não é questão de como é que funciona. A questão é como é a contratação dos servidores. Sim. A modalidade é a mesma. É a modalidade é a mesma. Por bem, a UPA, unidade de pronto atendimento, que é do governo municipal, qual é a forma mais correta, digna, honesta de se entrar com o curso público? Qual é a forma de seleção dessa tal de OSCIP aí? OSCIP, organização civil de interesse público. A gente diz que nem é a OSCIP, nem é a OSCIP, é a organização social. Você sabe qual é a contratação? Me dê bem essa caneta que eu mostro. Está aqui a caneta. A contratação é essa. Vamos arranjar um papel, está aqui o papel. Caneta. Olha o papel. Caneta. Pois é. A contratação é essa. Caneta. Caneta. Por que me diga? Mas lá não tem seleção na OSCIP? Vai ter... Como é, Livaldo? É seletivo. É seletivo de onde? Feito pela organização social. Onde é que está escrito isso? Vamos ver as terceirizações. Quando se faz uma terceirização no governo do Estado ou na Prefeitura, quem é que indica que seleção é, se não for a do papel do político, do vereador, do deputado que indica, rapaz? Vereador, o pessoal, os funcionários lá do CI entraram na caneta? Como é que foi que entraram? Estou perguntando. Eu não sei. Eu lhe garanto que o método mais correto é o concurso público. Lá foi seleção. É o concurso público. Eu estive lá, eu fui atendido lá, o que eles me disseram. É o concurso público. É que é seleção que é feita lá. Funciona bem, funciona. Só a favor, só a favor. No dia que a deputada tirar a mão, como tirou um tempo desse, estavam aí na maior dificuldade do mundo. Não existe comparação entre CI, não existe entre CI e Unidade Pronto Atendimento. Então o senhor vai continuar contra e trabalhar para não abrir? Só, olha aí, aí onde está o perigo que quiseram jogar para a opinião pública. Com OS. Vamos esclarecer. Eu sou a favor da abertura da UPA, eu lutei para abrir a UPA, agora eu sou contra excluir o concursado. Essas organizações, elas representam o aborto, a castração, a quem lutou, suou, ficou noite acordado. Como é que fica o médico que ficou no banco da universidade? Como é que fica os enfermeiros? Como é que fica os técnicos de radiologia? Aquela pessoa que sonhou com o concurso, que saiu o resultado, que vibrou, que comunicou os parentes, castrou o sonho e o concurso público não existe? O método correto, nós temos que acabar essa história de bilhete, de proteção, inclusive é desleal para uma eleição. Por isso, Amadeu, que quando se abre urna, aparece candidato eleito, sem nunca Terezina ter visto. Quem? Rapaz, todo dia aparece. Chega a eleição, tem 200 terceirizados, mil terceirizados. E quem defende o povo, quem está com o povo, é aquele que mudou. Ano passado teve eleição. Todo mundo sabe quem foi eleito aí, Terezina, sabe quem nunca, nem ouviu falar. Quem? Nunca prestou serviço. Quem, vereador? Quando abre as urnas, tem 10 mil votos. Quem, vereador? Eu não vou dizer para nada, entendi. Só um. Doutor Pessoa, por exemplo, teve um campeão de voto aqui, a médica, do HUT, conhecido. Muito conhecido os votos dele. Olha, Leval, ele vai já estando na política. O DEM, ele assume o DEM, Levaldo. Explica para nós aí como é isso. Ele é agora com o aval da direção estadual, que tem à frente o prefeito de União, Gustavo Medeiros. Doutor José Lira consegue o que ele sempre lutou, comandar o DEM em Terezina. Aposto que vai ser depois do carnaval? Depois do carnaval, nós estamos fazendo uma peneira no bom sentido. Quem quiser ficar com o DEM, livre, presente nos bairros, de uma maneira de fazer uma política decente, fique lá. E o DEM vai ser... Quem quiser criar problema, a hora, se não saiu, agora é de sair. Mas, sob o seu comando, o DEM vai ser de apoio da base aliada do prefeito Firmino Filho, ou vai ficar na oposição... Ou independente, como virou moda. É, ou independente... Pelo menos no meu caso, não virou moda, não. Eu sou independente mesmo. Eu repito pela milésima vez aqui. Eu fui eleito apoiando o prefeito Firmino Filho, então eu não sou da oposição. Não vão me jogar na oposição, nem ele, como que jogar um tempo. O prefeito... Também, eu não sou da base... O prefeito... Com todo respeito aos colegas, de ficar lá igual um carneirinho, aprovando tudo, sem saber, às vezes, inclusive, contra os meus princípios. Qual é a base que eu faço parte? Pode me chamar do que chamar? De doido, de desequilibrado, mas ninguém tira uma coisa dentro de mim. É o meu sonho que não vai ser castrado. Não vai, não. A minha base é o povo de Terezina. Então, não tem essa minha de base de prefeito, nem de oposição. O meu voto lá, você sabe, você acompanha. Está na Câmara. O meu voto, eu voto, é no momento que eu acho certo. Se o prefeito tiver certo, recebe meu aplauso. Se tiver errado, eu meto, apoia mesmo, não pensa comigo. Só para fechar aqui, ano que vem tem eleição e o DEM marcha com o prefeito, o PP já anunciou a adesão. O DEM não tem nenhum motivo para não votar no prefeito Firmino, como muito menos... Ah, então está dentro. Então está dentro. Como muito menos não tem obrigação. Nós iremos escolher o melhor para Terezina. Agora, a justiça se faça. Eu cobro do prefeito e o que eu cobro sai. Eu só não quero cargo, barganhas, porque não quero, não acho correto e modesta parte, graças a Deus. Eu não preciso. Então, o DEM vai se posicionar qual que é melhor para Terezina. Agora, qual é a base que o Antônio Zé Lira faz parte? A minha base é a coisa correta, a minha base é o povo. Por isso que eu sou contra essas imoralidades que estão fazendo de querer botar, excluindo o concurso público e dando valor para a caneta do bilhete. Inclusive, é de real na eleição. Vereador, obrigado. Muito obrigado, Amadeu. Obrigado.